Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, NEM e Concursos Públicos, continuando com a revisão para o concurso público na área de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Município de São Paulo. Prova, concurso de matemática para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Nós vamos resolver uma questão da prova específica de matemática, questão número 32, de uma prova realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2016 para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, informando que a banca para o concurso que está previsto para este segundo semestre de 2022 já está definida, será a Fundação Getúlio Vargas. Portanto, é muito importante que vocês tenham acesso a questões da Fundação Getúlio Vargas para que vocês conheçam o perfil das questões de matemática que provavelmente serão abordadas no concurso para professor de matemática na área de educação. Então, vamos para a questão número 32. A seguir estão algumas letras do alfabeto grego básico. Então, observem algumas letras do alfabeto básico. Sobre essas letras, analise as afirmativas a seguir. Todas as linhas são poligonais. 2. Algumas são linhas abertas simples. 3. Apenas uma e uma linha poligonal fechada. 4. Algumas são poligonais abertas. 4. Algumas são poligonais abertas e todas são linhas não simples. Está correto o que se afirma em. Então, observem com muita atenção. Então, nós temos aqui as letras do alfabeto grego. Agora, nós vamos analisar o seguinte. A primeira. Todas as linhas são poligonais. Vejam. Linha poligonal ou poligonal são segmentos de reta. Segmentos de reta consecutivos e não colineares. Então, se vocês observarem aqui, nós temos algumas letras que não são segmentos de reta consecutivos. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, essa primeira não é. Então, essa primeira afirmativa aqui, ela é falsa. Se ela é falsa e a questão está pedindo quais são corretas, eu já posso eliminar logo de cara algumas alternativas. A alternativa A está eliminada, a B está eliminada e a E está eliminada. Portanto, com a análise, simplesmente, desse primeiro item, já nós eliminamos três alternativas. Agora, vamos para a segunda. Linha. O que é linha? Aqui está dizendo que algumas linhas são abertas simples. Linha é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço, um conjunto de pontos que sucedem uns aos outros, numa sequência infinita. Então, se vocês observarem aqui, nós temos que algumas linhas são abertas simples. Por exemplo, esta aqui é uma linha aberta simples. Esta aqui é aberta simples. Esta aqui já é fechada. Como aqui está dizendo, algumas, isto aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, nós podemos, inclusive, já de antemão, afirmar que a alternativa correta é exatamente a letra B, que diz que as verdadeiras são A2, que este aqui é verdade, A3 e A4. Observe, apenas uma linha e uma linha poligonal fechada. Então, se vocês observarem aqui, nós temos aqui uma única linha fechada, que é exatamente esta aqui. Então, isto aqui é verdade, esta aqui é fechada. Portanto, nós temos como opção a letra B. Então, quando a extremidade do último segmento de uma linha poligonal liga-se à extremidade do primeiro, dizemos que é uma linha poligonal fechada. Então, isto aqui é uma linha poligonal fechada. Agora, vejam. Uma linha poligonal é dita aberta se as extremidades não se encontram. Se vocês observarem aqui, tem algumas que elas não se encontram. Se vocês observarem aqui, então isto aqui é verdade. Olha aqui. Isto aqui não é fechada. Portanto, a única alternativa que nós encontramos como correta é exatamente a letra B. Ou seja, 2 é verdade, 3 é verdade e 4 é verdade. Logo, a alternativa é a letra B. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, para que vocês conheçam o perfil das questões de matemática que serão cobradas no concurso para a Prefeitura Municipal de Educação, cargo de professor. Se você gostou, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para este concurso, que está sendo previsto para o segundo semestre de 2022, acessem a playlist Matemática para Vestibulares e Concursos Públicos. Lá vocês encontrarão inúmeras questões elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas!